Toda vez que venho ao mar Me lembro de um deserto Só areia, areia, areia e ar Como elemento Toda vez que venho ao mar Me lembro de um deserto Água, areia, areia, água e ar Um contém o outro dentro Toda vez que fico só É como se navegasse em mar aberto Cruzasse um deserto desde o centro Só assim me oriento Toda vez que venho ao mar Me lembro de um deserto Só areia, areia, areia e ar Como elemento Toda vez que venho ao mar Me lembro de um deserto Água, areia, areia, areia e ar Um contém o outro dentro Toda vez que fico só É como se navegasse em mar aberto Cruzasse um deserto desde o centro Só assim me oriento Só assim me oriento Você pode morrer de sede no mar Ou no deserto Você pode cair na rede Ilhas Ilhas Oases Ilhas Oases Oases No mar Deserto Ilhas Oases No mar Deserto Ilhas são oases no mar deserto Duai onda, duai onda, duai onda, duai onda